Bem, gente, bom dia, né? Já faz um tempão que a gente não se vê, mas vamos ver no que é que dá isso aí, certo? Deixa eu só... Tá? Vai avisando o pessoal aí que a gente já começou, quem quiser, se não der para assistir agora pela manhã, à noite a gente vai estar transmitindo novamente, tá certo? Eu acredito que à noite vai... Vou botar só a gravação e a gente fica à disposição para... para estar fazendo... Cadê? Deixa eu aceitar mais. No chat, né, Tiago? É, é. Eu vou colocar a sequência na plataforma, aí vou abrir o chat e vou colocar um artigo também. Pronto, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Estou gravando, né? E aí, ao final a gente coloca o link no YouTube para deixar à disposição do pessoal e deixar também à noite só botar para reproduzir ela, certo? Então, vamos lá, gente. Tá, assim. Nossa revisão sobre PPR, tá? Prótese parcial removível. E essa prótese, ela é muito questionada e tida popularmente com uma prótese que estraga os dentes. Então, coloquei até aí entre astros, porque muitas vezes os pacientes chegam no consultório questionando justamente isso, né? Ah, a prótese, coloquei uma prótese, estragou o pezinho do dente, não sei o quê e tal. Mas por que é que essa prótese estraga os dentes? Ela é uma prótese, toda prótese é para substituir um órgão e essa prótese não é para causar nenhuma injúria em outro órgão, no caso dente, mucosa, tudo, tá? Então, por que é que ela muitas vezes estraga os dentes? Então, tá aí, ó. Falta de planejamento biomecânico ou um planejamento biomecânico incorreto, tá? A falta de preparo da boca. Então, ah, para que esse delineamento? Então, a gente fez aqui, eu fiz aquele videozinho lá de revisão do delineamento. Para que esse delineamento? Para a gente planejar e saber onde fazer o preparo de boca, né? Então, não adianta eu colocar um dente de suporte onde aquele dente de suporte está careado, tem uma restauração infiltrada e só vai ficar cada vez mais prejudicando o... como é que se diz? Os dentes do paciente, né? Toda a estrutura do paciente. E a qualidade técnica insatisfatória, gente. Então, não desconsiderem, não desconsiderem o conselho de que utilizem um bom material, utilizem um bom laboratório, saibam fazer uma boa moldagem, para isso utilizem um bom material de moldagem, um bom gesso, tá? Para que? Para que essa prótese, ela seja bem adaptada na boca do paciente. E mesmo você respeitando tudo isso, muitas vezes o paciente ainda não consegue se adaptar a essa prótese. E aí a gente tem estudos que comprovam aí que 50% dos pacientes não conseguem utilizar PPR, tá? Por qual motivo? Bem, N motivos, além desses que eu já falei, tem paciente que não procura dentista, procura protético, tem paciente que não quer fazer o retorno de adaptação, de avaliação pós-instalação, né? Para adaptação da peça, ajuste da peça. Então, um grampo folga, um grampo está apertado, ou uma célula está machucando no pós. Então, o paciente muitas vezes não quer voltar, prefere não utilizar e dizer que a prótese não estraga o dente e que a prótese estraga os dentes também, certo? Então, não é só a prótese, não é só questão técnica e responsabilidade do dentista, cabe também a responsabilidade do paciente, tá? E qual seria a definição de uma PPR? Bom, então seria uma estrutura metálica fundida para suporte de dentes artificiais, ok? Destinada a restabelecer as principais funções orais. São o quê? Mastigação, estética e fonação, né? Então, essas três funções aí principais, orais principais, quando a gente perde dentro, a gente tem prejuízo nessas funções, tá? Então, essa prótese, ela tem por obrigação ali, tem por objetivo, restabelecer essas funções, tá gente? E aí, a gente tem que partir para os princípios biomecânicos de Holt. Então, Holt foi quem mais estudou aí sobre... Eu tô tirando aqui para ver aqui as perguntas no chat, tá? Pronto. Eu não sou do PT, não. Mas eu botei aí para justamente gerar essa polêmica, né? Mas eu não vou fazer os comentários sobre esse cabine, não. Tá certo? Vou deixar em off os comentários para ele. Então, vamos lá. Então, os princípios biomecânicos de Holt. Quais são? Retenção, estabilidade, reciprocidade e fixação. Então, qualquer um desses princípios, a partir do momento que ele falha, né? Falhou, ele vai prejudicar a prótese. A prótese não vai estar bem adaptada, ela vai estar afogada, vai estar apertada demais. Então, lá na revisão de delineamento, questão da retenção, a gente falou de quê? Dos discos calibradores, né? Então, para deixar a retenção na forma correta, certo? A fixação e a estabilidade. Vê ali com relação aos grampos, qual o melhor grampo que a gente vai ver aí, né? Uma revisão até de certa forma rápida, mas já vai dar para dar uma areada ali na mente. Tá certo? E como é que a gente consegue ter o sucesso na PPR, tá? Então, tá aí. Deixa eu aceitar mais um participante aqui. O Nolívia chegando agora. Pera aí, viu, gente? Vou só voltar aqui para aceitar o Nolívia. Prontinho. Então, deixa eu voltar. Então, para a gente ter o sucesso, a gente vai precisar de quê? De um bom diagnóstico, de um bom planejamento, tá? O triângulo de comunicação, paciente, dentista e laboratório. Então, o paciente vai chegar para você, dizer o que quer, você vai explicar para o paciente tudo e também passar para o laboratório tudo que aquele paciente quer e que você quer também transmitir para a prótese, tá? O procedimento laboratorial, gente. Aí vem tempo, tem que ser o mais rápido possível, investimento, com estudos, o material, certo? E a higiene do paciente também é importante, tá certo? Então, é importante frisar o paciente que ele mantenha uma boa higiene na peça dele, tá bom? Então, não é só a responsabilidade da gente e o sucesso, não. Tem essa questão da parcela do paciente. Para isso, é importante o quê? Que vocês, de vez em quando, de vez em quando não, que vocês já orientem o paciente a ter retornos periódicos. Ah, doutor, quando termina, tenho que voltar daqui a quanto tempo, né? Inicialmente, você pede para ele voltar com uma semana, depois com 15 dias, depois um mês. Só para você fazer os ajustes da peça, que são rápidas, e ver como é que está, tá? E ele vai perguntar para uma provável garantia. Aí você diz, não, eu dou garantia. Agora, o que é que eu preciso? Que você, de seis em seis meses, esteja aqui para fazer um ajuste da peça, né? E aí, no que você vai observando nesse retorno do paciente, você diz se ele ainda continua com direito a garantia ou não, né? Para jogar também um pouco da responsabilidade para ele, tá? Como é que se classificam aí, já no caso, vai ser a classificação dos arcos, né? Então, vamos ter os arcos dentários. E nesses arcos dentários, nós vamos ter uma classificação determinada por Kennedy, tá? E ele classificou os arcos em quatro classes. Classe 1, que a extremidade livre é bilateral, essa primeira figura. A classe 2, a extremidade livre é unilateral, certo? Classe 3 é o espaço intercalar, ou seja, espaço entre os dentes. E a classe 4 vai ser o espaço intercalar anterior, como vocês podem observar aí nessa última figura, tá bom? Então, é um espaço intercalar anterior. Alguns autores chegam até a questionar, não seria um espaço intercalar anterior, vamos colocar como se fosse uma extremidade livre anterior, porque ali também vai gerar uma báscula na peça, né? Então, a gente tem que planejar a peça com retorno lá para posterior, para que não tenha essa báscula aí anterior, certo? Mas aí vai de autor para autor, então é melhor seguir essa linha aí de Kennedy, tá bom? E quando nós temos mais de um espaço intercalar, esse espaço intercalar vai ser chamado de modificação. Tem que pegar a barriga, é? Tá, gente? Então, esses espaços intercalares vão ser chamados de modificação, certo? Essas modificações, esses espaços intercalares, vai dizer que a modificação é através de quê? Através do número de espaços protéticos suplementares, tá certo? Ele não está relacionado ao número de dentes ausentes, então eu posso ter 10 dentes ausentes, mas se forem seguidos um com o outro, ficando apenas um espaço intercalar, então vai ser apenas uma única modificação, tá? E ela é determinada por algarismo arábico, que é o algarismo que a gente utiliza normalmente. Já a classe, ela é utilizada através de algarismo romano, certo? Então, entendendo direitinho, manda aí no chat um ok, tá? Eu desativei o som de todos para não estar dando o microfone aqui no meu, tá? Mas aí vocês mandam um ok para dizer se está tudo em ordem. Bom, qualquer dúvida, só ir perguntando, tá? Já para a gente fazer essa classificação de Kennedy junto com a modificação, tá? A gente tem que seguir umas regrinhas determinadas por EpoGate, ok? Então, essas regras são as seguintes. A classificação vai ser sempre feita após o preparo de boca, ou seja, após todas as restaurações feitas, após todas as extrações feitas, tá? Então, não adianta o paciente, o paciente chegou, eu vou ter que extrair esses dentes aqui e vai ficar uma extremidade livre, mas eu vou considerar um espaço intercalar. Não. Se vai ser extraído o dente, né? Após a extração desse dente é que eu vou fazer a classificação, certo? Terceiro molar ausente não é considerado, certo? Por quê? Porque geralmente a gente não coloca na peça, tá? A menos que a gente vá fazer, a menos que ele tenha um terceiro molar antagonista e eu precise de um suporte antagonista. E aí vai para essa outra reguinha onde o terceiro molar presente e utilizado como suporte vai ser considerado. Aí sim eu tenho que usar ele como sendo um elemento suporte, aí eu considero como sendo ali um espaço intercalar, tá certo? O segundo molar ausente, que não será reposicionado, também não é considerado. O que seria isso? Se eu tenho um espaço intercalar, onde ele está faltando só segundo e terceiro molar, mas eu não vou colocar dente artificial ali naquele local, no lugar do segundo e do terceiro molar, tá? Eu não considero a lei como uma extremidade livre, tá certo? Eu vou considerar o arco finalizando no primeiro molar, tá? É a regra ali do arco pulo, tá bom? Eu estou dando o ESC às vezes aqui para poder aceitar os retardatários que estão chegando. Deixa eu ver se eu tenho como colocar para... para aceitar automaticamente aqui, peraí. Não achei não, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Voltando para as regras. A região é dentada, mas posterior é quem rege a classificação, tá certo? Então, por que a classe 4, aí eu já pulo até ali para o fim, por que a classe 4 não pode ter modificação? Justamente por conta dessa regra. Então, mesmo que eu tenha um espaço intercalar anterior, se eu tiver um espaço intercalar mais posterior, aquele espaço intercalar mais posterior vai determinar que é uma classe 3, consequentemente, aquele espaço intercalar anterior vai ser considerado como uma modificação da classificação. Então, entenderam essa parte aí? É um pouquinho meio complicada de entender, mas eu quero que vocês estejam entendendo direitinho, tá? E aí me digam se estão entendendo bacana. Tá certo? Regiões agregadas a que rege a classificação são o quê? São as modificações. Então, os espaços intercalares que a gente vai ter após a minha classificação, então, classe 1, 2, 3 ou 4, no caso 4 não vai ter modificação, mas classe 1, 2 ou 3, os espaços intercalares que eu vou ter ali junto no arco, ele vai determinar a modificação. Certo? E a extensão das zonas modificantes não vai interferir. Então, pode ser uma extensão grande ou pode faltar só um dentro. Então, vai ser uma modificação. Então, um espaço intercalar. Ok? E voltando aqui, a classe 4 não tem modificações modificações e a classe 4 também ela deve envolver a linha mediana. Ou seja, ela só vai ser considerada classe 4 a partir do momento que eu tiver ausência, pelo menos, dos dois incisivos centrais. Tá bom? Se eu tiver incisivo central, vamos por 11, 12 e 13, eu não vou ter uma classe 4, eu vou ter uma classe 3. Tá certo? Aí a gente já parte agora para os elementos constituintes da estrutura metálica. Então, a estrutura metálica, nós vamos ter os grampos, apoios, celas e conectores maiores e menores. Tá bom? Vamos lá. Os grampos. Os grampos, eles vão ter como função o quê? Da retenção e estabilidade à peça. Então, eu vou ter tanto o grampo de retenção como o grampo de oposição. Lembrando que o grampo de retenção, ele deve seguir a linha do Equador Protético e seu último terço entrar na zona retentiva, gerando a retenção necessária. Certo? Já o grampo de oposição, ele tem que estar localizado na zona expulsiva, porque ele vai só se opor ali ao movimento transversal. O grampo de oposição, ele não é para gerar retenção. Certo, gente? Então, a gente vai ter os seguintes modelos de grampo. Grampos circunferenciais, aí a gente vai ter o ACRES ou o GCA, ou o grampo circunferencial simples. É o que a gente utiliza com muita frequência. Grampo de ação posterior, então, o último terço dele ali, vai mais embaixo, bem mais para posterior. Certo? O grampo circunferencial MD, mesial distal, certo? Então, vocês podem observar aí que ele não tem o grampo de oposição, ele é só o grampo de retenção. Então, ele pega, vem circundando toda a região ali do dente em cima da linha do Equador Protético, que aí na região proximal é que ele entra na zona retentiva, gerando essa retenção. Certo? O grampo circunferencial geminado ou duplo. Então, de um único conector menor, vão sair dois grampos de retenção e dois grampos de oposição. Outro detalhe, gente, utilizar esse grampo de retenção sempre ou em dois pré-molares ou em dois molares. Nunca utilizar em um pré-molar junto com um molar. Tá certo? Por que isso? Porque o pré-molar junto com o molar, eles têm alturas diferentes. Então, essa canaleta que tem que ser feita para o conector menor junto com o apoio, fica a diferença de altura, acaba que a prótese não fica bem adaptada. Tá certo? O grampo circunferencial meio a meio, aí nós vamos ter, ao invés de um grampo de retenção e um grampo de oposição, nós vamos ter dois nichos no dente, dois apoios, certo? E dois grampos de retenção. Eles saem, cada um, eles são independentes um do outro. Cada um sai de um conector de um lado. E como vocês podem ver, geralmente a gente utiliza ele quando nós temos um dente no meio de um espaço intercalado. Um dente que está sozinho, geralmente um pré-molar ou um molar. Tá bom? Nós temos os grampos em barro, que são os grampos T-Rolt, ou T, certo? Então, ele fica todo ali abaixo do equador protético, tá bom? Na zona retentiva. Ele tem que ter uma altura máxima de dois milímetros ali, o seu conector menor, tá? Porque se ficar mais do que isso, a gente vai ter uma baixa retenção. Então, ele vai conseguir deslocar com facilidade. Certo? Os apoios, gente. Sim, voltando aqui. Esses grampos em barra, nós vamos ter também os grampos de ação de ponta I, Y, U, C, e vai seguir mais ou menos a mesma linha desse grampo de ação em barra que é o T. Certo? Então, pedir o grampo de ação em barra ali ou de ponta, vai vir esses grampos. Tá? Os apoios, pessoal. O apoio é um dispositivo que tem na peça, na estrutura metálica, que ela vai ter por função o quê? distribuir a força mastigatória no longo eixo do dente. Tá certo? Ele tem que ter o formato de colher, como vocês estão vendo aí na figura. Tá? E deve ficar na altura limite ali do 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 meu dente. Da face oclusal do dente. Sem ter excesso. Certo? Outra coisa, esse grampo, ele deve ser feito, o seu preparo deve ser feito expulsivo, né? De ser um preparo expulsivo. Porque se eu tiver um preparo retentivo, como eu tenho aqui nessas figuras mais à direita, vocês vão ver que os grampos não vão descer e não vão encaixar. Certo? E aí eu não vou ter o posicionamento correto do grampo. O grampo não, do apoio. O apoio tem que ter um posicionamento passivo. Certo? E você está bem, eu não posso ter um apoio acima da minha oclusão. Aí ele vai causar contato. E se ele não ficar bem encaixado no nicho, esse espaço entre o nicho e o apoio vai gerar o quê? Acúmulo de resto alimentar, acúmulo de placa bacteriana consequentemente cárie. E aí a gente volta para aquele, para aquela fama que a PPR tem. De quê? De estragar os tensos do paciente. Tá certo? justamente por conta disso. Uma falta de preparo correto. Ou seja, o domínio da técnica. A técnica não está bem dominada. A pessoa não está sabendo preparar os nichos. Certo? Outra coisa, pessoal. O Zoom acabou de me avisar aqui que foi que eles parecem tirar o limite ali da reunião em 40 minutos. então isso aí para a gente vai ser bom. Outra coisa, a técnica do profissional. Muitas vezes vocês na clínica perguntam qual é a broca. Então a gente pede a broca ali 31, 31, 31, 21 para fazer esses nichos. Certo? E vocês pegam aí e dizem a gente não tem a broca. Posso utilizar posso utilizar uma broca esférica. Por que eu não posso utilizar uma broca esférica? Olha aí esse último preparo. Como é que ficou? Então esse último preparo foi feito com esse último preparo foi feito com ai Jesus pronto. Ainda não apaguei aqui ficou um negócio na minha frente. Espera aí. Pronto. Pronto. Agora foi. Esse último preparo foi feito com a broca esférica. Então o grampo não desce. Por que? Porque ele fica ali uma zona retentiva do preparo. E aí o meu apoio não desce. Tá certo, gente? E aí vem o outro conceito para os apoios que são os apoios diretos e apoios indiretos. Já várias turmas acabam tendo dúvida bastante com relação a isso aí. Tá certo? Então, gente, apoio direto vai ser o apoio que está voltado ao espaço protético nos elementos de suporte direto. Tá ok? Certo? Já os apoios indiretos vão ser aqueles que estão voltados fora do espaço intercalar. Ok? Ou que estão em dentes de suporte indireto. Tiago, licença aí, Tiago. Foi até uma polêmica na prova do período passado que a galera confundiu o apoio quando é colocado em extremidade livre. Você coloca distante do espaço protético na face oposta. Aí eles estavam achando que aquilo era um apoio indireto. Mas seria um apoio direto localizado na mesial do dente, como esse caso da primeira figura aqui de cima, né? Exatamente, é. Tá marcado um, dois em vermelho aí, mas porque como é geminado, né? Tá pegando o dente de suporte indireto. Por isso que ele é indireto. Mas se no caso desse aqui, deixa eu voltar aqui, a imagem, pronto. Se esses molares tivessem inclinados, né? Tivessem inclinação, uma mesialização aqui, a gente tivesse que utilizar o apoio aqui na distal dos molares, ele seria direto, porque ele tá em suporte direto, né? já aqui não, aqui, aqui, pronto, nessa figura abaixo, que a gente tem o mesmo arco aqui em duas figuras. Nos suportes diretos, a gente vai ter os apoios diretos, né? E aí, pra não gerar essa linha de fulcro, aí como tá mostrando, a gente utiliza apoios indiretos, distante, além do espaço protético, pra quê? Pra que a gente não tenha essa linha de fulcro, é isso? Mas é porque, Tiago, a gente tava interpretando como se fosse o dente, e não é, é a face vizinha ao espaço. É, mas é, no caso, o dente. Você vai considerar o apoio indireto, o apoio no dente de suporte indireto, entendeu? Não. A gente vai interpretar o dente ou a face? Você vai considerar o dente, entendeu? Se o dente, se o apoio tá localizado no dente de suporte direto, esse apoio ele é direto, porque ele é diretamente ali no elemento de suporte. Entendeu? Então, um exemplo, nessa primeira imagem, se fosse um dente que não é vizinho, então seria um indireto. se ele tivesse só o apoio no dente, que é juntinho do espaço protético, mas o apoio tá longe do espaço protético, não é isso? Se eu não tivesse um geminado aí, ele seria direto. Como ele tá um geminado, ele se torna indireto. Por quê? Porque ele também pega um elemento de suporte indireto, que é esse primeiro pré-molar. A gente aprendeu assim, se o apoio for, no caso, na digital desse pré, vizinho é um espaço protético, quer dizer que é direto. Se o apoio já for no espaço imensial do dente que tá vizinho é um espaço protético, é indireto. Pronto. É porque a gente aprendeu como faça e não como dente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro livro de novo, mais tarde, quando a gente terminar, eu vou pro livro de novo, ver bem direitinho esse conceito. Mas até onde eu sei, até onde eu aprendi, é dessa forma que eu tô falando pra vocês, você, o seu demônio concorda. Exatamente. Então, eu tô dizendo só o que foi repassado, entendeu, pra gente? Se for uma extremidade livre, é isso que a gente tá passando pra vocês. Se for uma extremidade livre, o apoio não vai ser colocado na mesial? Isso. Se for colocado na mesial do dente, que é responsável pela retenção direta, então ele é um apoio direto. Agora, quando você tem uma extremidade livre e precisa colocar um apoio indireto lá no incisivo, como nessa primeira figura, porque ela vai ter uma região de fulcro, a bissetriz vai cair no incisivo. Se você passar uma reta entre os premolares, a perpendicular vai cair no incisivo. Então, lá no incisivo é um apoio indireto. Exatamente. Deixa eu só fazer uma observação aqui. É só vocês considerarem que sempre o apoio direto vai estar no retentor direto, ou seja, aquele retentor que está relacionado ao espaço protético. Eu acho que é isso que o Tiago tá falando, que nesse caso da figura aí que tá em azul, porque tá considerando indireto, porque tá pegando também o outro pré-molar. Não é isso, Tiago? Exato, exato. E aí, como o Demetri também falou, quando você tem um molar inclinado, o apoio vai estar na distal, mas aquele dente é o retentor direto da prótese. Então, vai considerado apoio direto. Não é assim? Exatamente, é. O que vai estar em questão é só a regra de localização dos apoios. Certo? Aqui, deixa eu só fechar aqui. Diminuir aqui. a posição aqui do chat aqui pra eu poder tá enxergando. Vou fechar aqui meu chat. Demetri, fica de olho no chat aí pra não aparecer tudo em dele, viu? Só que eu consegui aqui visualizar melhor. Ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Regra geral para localização dos apoios. Certo? gente? Então, na prótese dentro suportada, o apoio vizinho, o apoio vai ficar localizado vizinho ao espaço protético. Ou seja, espaços intercalares, o apoio vai ficar voltado ao espaço protético. Certo? Então, se o espaço intercalar no pré-molar tá voltado pra distal, o apoio vai ficar na distal. Se no pré-molar ali, o espaço protético tá voltado pra mesial, o apoio vai ficar na mesial. tá, gente? Então, me diz se estão entendendo direitinho isso. Certo? Na prótese mucosa ou dente suportada ou mucosa ou dente suportada, que seria as distal de midade livres, certo? O apoio vai ficar distante do espaço protético. Tá certo? Mas não quer dizer que ele é indireto. Ele é direto. A classificação de direto ou indireto vai estar relacionada ao dente que ele está localizado. Se é suporte direto ou suporte indireto. Tá bom? Então, tá aqui, dente inclinado para o espaço protético, o apoio também vai estar distante do mesmo. Tá certo? Vou voltar aqui. o povo está entrando então meio os retardatados estão chegando aí. Certo? Então, no dente inclinado para o espaço protético, seja ele distalizado ou mesializado, ele vai estar distante para esse espaço protético. Tá bom? E aí, os apoios indiretos vão servir para quê? Para estabilizar a prótese, ou seja, eles vão estar na classe 1 e 2, anteriormente à linha de fuga. Então, a gente joga lá para anterior, certo? Esses apoios indiretos. E na classe 4, posteriormente mais distante da linha de fuga. Então, tentar jogar o mais posterior possível, certo? Da linha de fuga. No caso, vamos supor, de uma classe 3, como é esse exemplo aqui. Eu tenho que jogar para onde? Para o outro lado. Então, a gente faz o quê? Uma traça, uma linha, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês vão me dizer se... Deixa eu... Só um instantinho, tá, gente? Quero ver como é que eu... Ó, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar... meu mouse aqui ou não? Passando, tá, né? Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para fazer o risquinho. Para vocês entenderem. Eu vou pegar uma peça dessa aqui, quando eu tenho aqui os dentes. vou... Vou mudar para cá, funcionar para cá. Pronto. Então, eu tenho que fazer essa regrinha aqui dos 90 graus, certo? Ou eu jogo... Vou pegar para cá, 90 graus aqui. Ou eu jogo duas linhas aqui, tá? Estabilizando nesse meu outro dentinho. Ou então, eu jogo uma linha só aqui para o anterior. Por que que a gente geralmente joga para esse outro dentinho? Porque se eu for jogar aqui, ficaria muito extenso às vezes o paciente não se adapta com uma barra, né? Uma barra aqui, uma placa, uma barra não, uma placa, um grão, um pontinho de quente, alguma coisa desse tipo. Certo? Então, ele não se adapta tão bem. Diferente desse outro, eu já vou ter aqui uma posição de 90 graus, tá certo? E aí, eu jogo o apoio indireto para onde? Para esse lado de cá. Certo? Para quê? Para que a minha peça fique estabilizada. Então, o apoio indireto vai servir para a estabilização da peça. Certo? Ela vai servir para a estabilização da peça. Entenderam, gente? Diga aí se entenderam. Ativem o áudio aí para escutar vocês. E se participaram. Entenderam a diferença? Entendemos. A diferença de apoio indireto para apoio indireto. É isso? Uhum. Pronto. Vamos analisar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, como está aí, apoio indireto, classe 1 e 2. Anteriormente, a linha de fulco. Entenderam o que é essa linha de fulco? Não é isso? E foi o que eu acabei de falar para vocês. A linhazinha que segue o meu espaço proteto. E aí, a gente vai ter esse giro da peça. Tá bom? Vamos lá. As celas, pessoal. Então, a cela são os elementos da PPR propostos para preencher os espaços protetos, suportar e unir os dentes artificiais entre si. Certo? Então, a gente vai ter vários modelos de cela que não precisa você se preocupar. Ah, qual modelo de cela eu vou utilizar? Isso aí, vocês não precisam se preocupar com o modelo de cela. tá? Então, vocês podem só dizer no planejamento vocês só precisam descrever a localização dos apoios e a localização e os tipos de grama. Tá certo? E dos conectores maiores também. Tá ok? Não precisa estar, ah, eu quero uma cela como essa daqui. Só tem, só tem, só está faltando um elemento. Aí, ele coloca ali um pinozinho para gerar uma retenção melhor para que ele tenha. Tá? Então, não precisa se preocupar. Só precisa colocar ali aquele, só precisa colocar a distribuição dos grampos, apoios e tipo de conector maior. Tá bom? Os conectores menores vão ser localizados ao lado do espaço protético. Geralmente, eles ajudam também na retenção e na estabilidade, apesar de ter que estar passivo. Tá certo? Ok? Os indiretos, eles vão estar localizados aonde? Longe do espaço protético. Tá vendo aí no geminado? Esse geminado está longe do espaço protético. Ok? Então, vai ser um conector indireto, um dentro de suporte indireto. Tá ok? Entenderam aí também? Já os conectores maiores vão ser os elementos encarregados de compor os outros elementos da prótese entre si de maneira a constituir um conjunto único. Tá bom? E aí, a gente vai ter os conectores maiores superiores que vai ser a placa palatina simples. Então, ela une as células de um lado ao outro ou então une aí, como vocês estão vendo do lado esquerdo, o espaço anterior. só um instantinho, gente. O espaço anterior, um único conector unindo todos os elementos, ou seja, uma placa palatina simples. Então, ela é uma placa, ela não é uma barra, é diferente, então ela é mais fina, certo? Placa palatina ampla, então, ela vai abranger quase que todo o palato do paciente. Geralmente, o paciente não gosta, ela não gosta porque vai ficar incomodando, fica muito ferro na boca como se diz, então o paciente tem a sensação de estar com a perereca, certo? Aí eu vou ter a placa palatina em forma de U, geralmente a gente utiliza essa placa palatina para pacientes que tem toros maxilar, tá certo? Vou ter a barra palatina agora, aí sim, já fica bem mais discreta, tá? Bem mais confortável para o paciente, mas aí tem que ver o tamanho da peça, tem que avaliar direitinho para que essa peça não fique fácil, né? Essa barra não fique fácil de empenar. Porque uma vez que a peça desce, empena, gente, só fazendo o outro, tá certo? E eu vou ter a barra combinada entre o posterior ou barra dupla, a gente pode chamar dessa forma, certo? São duas barras, uma anterior e outra posterior, tá? Para qualquer paciente pode ser utilizada, mas a indicação maior também seria para pacientes que possuem toros palatina, certo? Mas pode ser utilizada para a gente ter uma estabilidade maior da peça. Então, essa peça aqui, cadê? Aqui, pronto. Essa peça é bem mais fácil de empenar do que uma barra dupla, né? Ou barra combinada, certo? Então, ela tem uma estabilidade maior, ela tem uma resistência maior aí para vir a empenar, tá certo? Nos dentes inferiores, no arco inferior, nós vamos ter a barra lingual simples e aí a gente precisa de um espaço de pelo menos 6 milímetros de mucosa, certo? De mucosa queratinizada. Não é isso, doutor Demetro, você quer dar pério aí, tá? Para que a gente consiga instalar essa barra lingual. Se a gente não tiver isso aí, como é? Isso aí, tem que ter uma faixa de mucosa queratinizada para adaptar sem traumatizar a mucosa alveolar, né? Exatamente. Se a gente não tiver essa faixa de mucosa, a gente tem que partir para uma barra lingual chapeada ou laminar, certo? Então, ela já vai ficar um pouquinho mais chata para o paciente, mas a gente tem que explicar direitinho o que isso é para o bem dele, tá? Explicar o que também para o paciente? Que eles têm que fazer uma boa higienização, tá certo? Que depende mais disso aí para eles, tá? Essa higienização correta, tem que tirar para dormir, né? Antes eu indicava que ele deixasse um espaço de molho na água sanitária, Água, com as gotinhas de água sanitária, de hipoclorito, né? Só que, na minha experiência clínica, eu tive muito manchamento de peça, principalmente em metal. Hoje eu já indico de outra forma, indico o quê? Água, com as gotinhas de detergente neutro. Lembrando ao paciente o quê? Que o detergente neutro é aquele detergente amarelo e não transparente. Se for transparente, ele não é neutro e pode também manchar a peça. Então, tem que usar o detergente neutro ali para deixar a peça. Ou então, fazer uso dos materiais que tem para a higienização de peça. Aqueles esfervescentes, o corega TABs e por aí vai. Tá certo? Então, nessa aula eu tinha uma revisão sobre delineadores. Delineadores, vocês têm a videoaula lá. Então, não vou nem passar aqui, eu vou passar só rapidinho, via de inserção, as técnicas de determinação da via de inserção. Certo? Rout, Rolf, ou Bicetriz, e EpoGate ou das tentativas. Tá certo? Ou convencional. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho, não tenha ficado nenhuma dúvida. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar agora, a gente vai abrir um tempinho aí para vocês perguntarem, senão a gente finaliza a nossa reuniãozinha por aqui. Tá bom? E aí? Não, professor, foi ótimo, só aquela parte do apoio direto e indireto, mas deu certo, deu para entender. E que eu falei retentou, gente, é depilar, a palavra retentou na minha cabeça, mas é considerar o depilar, que aí ele está relacionado ao espaço protético ou não. Mas vocês entenderam, né? Entenderam, deu para entender. Os demais aí, só o Lívio que vamos festar até agora. Tô deméstico, fala o Lívio. Oi, Tiagão. Ficou ótimo aí, show de bola. A Bia estava assistindo a tua aula, esqueceu a do gel e foi assistir a tua aqui. Fiz aí, Bia, mostre aí, Tiago. Vamos abrir a tela só para a gente fazer aquela coisa bem básica, bora? Botar aí no cor da fita. Ô, professor, não peço isso, não. Hoje não dá certo, de jeito nenhum. Pessoal, nós estamos em condições de dormir. A gente acordou de pijão e veio aqui assistir a aula. Demetrio, tem uma coisa, pelo amor de Deus, Demetrio, poste o vídeo com o Bia, pelo amor de Deus, aquele vídeo tá lindo demais. É um ca... Olha ela que artista. Vai virar clássico, viu, Bia? Bia, você é linda. Obrigada. Meu Deus. Bia, faça mais vídeo você cantando. Você canta... Tá bom. Obrigada. Sara, você quer tocar também? Sara, toca a beira. Sara, vou ganhar dinheiro. Ah, meu Deus do céu. não sei cantar nada. Josia, obrigada, viu, também, por tirar as dúvidas aí. De nada. Eu vou postar um artigo na plataforma que ele vai aprofundar tudo que te falou com relação a essa fama da PPR em estragar os dentes. Aí ele fala do correto planejamento, da escolha correta dos componentes para driblar isso. E aí ele também fala da importância ainda de continuar estudando PPR e indicando o PPR no contexto atual da odontologia que está tão voltado para os implantes mas que nem em todos os casos o implante é indicado. Então, esse artigo eu achei bem legal. Aí eu vou postar porque aí vocês vão ler e vão entender melhor a importância de continuar estudando e utilizando a PPR porque em muitos casos ela ainda é indicada. Professora. Oi. Foi a senhora que colocou a aula de coroa provisória. é da senhora, né? Foi, é minha. Deixa eu perguntar se eu não podia trazer uma técnica é assim a aula prática assim pelo Zoom da parte de coroa indireta, não? Como assim? Eu postei uns vídeos lá também da técnica. Eu assisti foi um dos vídeos que eu assisti só que a gente assim na clínica eu nunca tinha visto o indireto que se eu não me engano era até por meio de moldeiro de clareamento. Sim, sim. Entendi. Não, ali é técnica direta ainda o indireto é feito em laboratório. Ali é uma das técnicas direta, né? Que é com com a plaquinha. Isso, é porque ali a gente não tinha visto eu, a gente tinha visto quatro daquelas técnicas não tinha visto todas. Aí isso que eu tava não tinha visto todas ainda. Aí a senhora não vou lhe dar uma aula pelo Zoom porque fica melhor da gente debater. Pronto. aí a senhora colocando faz igual a... É igual ao molde de alginato. Ao molde de alginato. Isso, ou de silicone. Você preenche a modelagem. A modelagem da artemina. Digamos assim, o paciente já tinha uma modelagem de clareamento, certo? Aí ele tem aquele dente e vai precisar... Ele fraturou aquele dente, um exemplo. Fraturou aquele pré-molar e vai fazer uma coroa total. Aí faz o preparo pra coroa total, só que como ele já tinha aquela plaquinha que reproduzia a anatomia daquele dente, aí você pode utilizar ela como um molde. Aí você preenche de resina acrílica e encaixa lá. Igual como um molde de alginato ou de silicone. De pré-moldagem, no caso. A técnica de pré-moldagem é praticamente a mesma só que usando a plaquinha de clareamento. Isso. Mas é uma técnica direta, certo? É uma das formas de fazer. Só que é bem pouco utilizada, né? Certo. Certo? Certo. Com relação às coroas provisórias, só pra vocês entenderem. Existe um trilhão de técnicos. É. Existe um trilhão de técnicos. Mas vamos sabendo que, pronto, eu hoje na minha vivência clínica eu só utilizo três. Tá? Quais delas? A com a guia de silicone, né? Então tem o enceramento ou até mesmo o dente que vai... Aquele dente vai ser preparado eu faço um guia de silicone com elas, né? Silicone de adição ou condensação. Tanto faz. Tá? A técnica da faceta, né? Do dentinho de estoque. Certo? A faceta do dentinho de estoque. E a técnica da bolinha. Da bolinha. Tá bom? Essas três podem... Né, Josi? Podem se resumir a essas três. Essas três. E vocês vão utilizar. Tá certo? Então, é... Eu tava vendo... Eu tava vendo um vídeo até mesmo de... Foi de... Heitor Cozenza. Ele fez uma ponte de três elementos com a técnica da bolinha. Eu nunca cheguei a me atrever a fazer. Mas eu achei bem interessante o vídeo. Né? Lógico, eram dois pré-molares e um molar. Né? Então, ou ali ele fazia uma moldagem e mandava o paciente pra casa pra depois retornar né? Aquele seramento e fazer a guia pra fazer o provisório. Então, né? Como ele já tem a habilidade ele já preparou tudo ali e fez aquele provisório. Né? Então, ele ganhou uma etapa clínica. Né? Ganhou uma etapa clínica. Querendo ou não, economizou ali o tempo. o laboratório não precisa ir lá pra ele tocar a senza não, viu? O Olívio fez isso aí lá na clínica. Pronto. Tá vendo? Não precisou ir pra longe não. Dentro da clínica já teve. Então, gente, assim, é... Se resumam essas três. Né? Então, é... Eu sei que na literatura existem várias técnicas de preparo, várias técnicas de moldagem, várias técnicas de tudo. Né? A gente tem um mercado aí que quer que a gente venha... Passa a consumir. Né? É consumir, 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 consumir. Certo? Mas, tem que ter um caminho mais simples, mas com responsabilidade e ética, né? Lógico. Não é um caminho mais simples que vai estar fazendo gambiarra aquela corretora. Não. É um caminho mais... Mais direto. Certo? Um caminho mais direto, mais dentro da literatura. Tá bom? Não precisa... Ah, daqui que você vai moldar, mandar confeccionar a moldeira de clareamento, pra mandar, pra preparar aquele provisório do paciente, aquela coisa toda. Não, isso aí é só no caso que o paciente já tinha, né? Já tinha a moldeira. Mas, assim, é uma das técnicas, é como o Tiago tá falando, vai depender da habilidade do profissional que você vai se identificar. Então, assim... É porque são as técnicas diferentes que a gente, tipo, não via antes, então, que eu achei legal no caso, porque de clareamento, nunca imaginei que pudesse fazer um provisório, entendeu? mais dá. Então, assim, mas também, da mesma forma que dá pra fazer, pode ter certeza que o ajuste, né, Júlio? Também tem que ir ao extremo, porque a moldeira de clareamento, ela não dá uma... Ela é flexível, né? ...al o paciente, né? Então, acaba que, pronto, é... Hoje, uma das que eu mais gosto é ter um dente encerado, você fazer a guia de silicone, e só transferir aquilo ali. Principalmente se estiver utilizando resina bisacrílica, que aí é que fica mais fácil ainda de fazer o provisório, tá certo? Mas a gente pode, né, Josi, combinar aí dessa aula, eu vou ver o que é que eu tenho de vídeo também de confecção de coro provisório, que aí você vai dando a aula e a gente coloca também depois o videozinho pra... Na verdade, eu já coloquei lá a aula, né? Ela queria ver fazendo, eu acho, né, Olivia, que você falou? Isso, era fazendo o vídeo, e já tá lá das coro provisórias. Eita, Josi, aí tem que ir pro consultório fazer, viu? Eu tenho. Pois tá bom, gente. Alguma dúvida mais? Demete, alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Tudo certo. Tá aqui, Tiago. Tá? Em ordem aí. Beleza. Eu acho que a cada indireta é só pra quando o caso requer um provisório de longa duração, né? Isso. Aí você faz uma resina prensada. Isso. Acho que fica legal. Exatamente. Pra não fazer técnica direta autopolimerizável, aquilo ali fica acumulando biofilme, é algo. É isso mesmo. E aí, galera, se precisar que a gente grava, a gente se reúne em qualquer dia desse, a gente pode fazer uma demonstração. É, a gente pode se juntar aí num consultório e fazer algumas técnicas pra eles. Sem dúvida nenhuma. Pra semana pode ser a atividade, a gente pode fazer isso aí. O sonho é dormir e acordar e se tudo tiver passado assim. Eu também. Voltar com a realidade, que eu não aguento mais. Pode ter certeza que a gente também, viu? um... Aquele doido não acertei, né? Um pouquinho, né? Pra sala de aula. Nunca pensei que eu ia sentir falta disso, mas... Eu acho que... Pode falar. Daiane? Não, eu desisti de falar. Ficou com medo de quê, Daiane? De nada. Ela tá tímida, Daiane. Como é você, amiga? Eu não conheço ela assim, tímida, não. É mesmo. É a quarentena. Pois tá bom, gente. Eu vou ficar por aqui, tá? E... Obrigada. À noite, professores. Vamos fazer essa mesma aula. Se alguém quiser voltar também pra assistir novamente, quem pegou já do meio pro fim, quiser pegar do comecinho, a gente vai estar a partir das sete horas. Muita gente no grupo não conseguiu entrar no link, não. Tava dando erro. Eu acho que eles vão entrar. A noite... Tu vai deixar gravado, Tiago, lá? Vou, vou. Tá gravando aqui, mas à noite eu... Eu posso novamente, tá certo? Um novo link. E deixo gravar também. Tá bom? Até mais. Ok, professor. Obrigada. Muito obrigada. Uma segunda. Tchau. Tchau, tchau.